Certo, só uma coisa, as imagens do Felipe e do Anderson não estão parecendo para mim ainda, não sei se é a minha conexão. Olha, provavelmente sim, porque nós estamos... Está muito ruim, na verdade, estou dando umas falhas. Isso. O seu próprio movimento, além da voz não estar em sincronia, o seu movimento está bem quebrado. Ah, deixa eu adicionar aqui. Estamos vendo a sua apresentação. Perfeito. Em tela cheia, você acabou e retirou. E agora está em tela cheia? Isso, agora está em tela cheia, estamos te vendo, te ouvindo e vendo a sua apresentação em tela cheia. Você pode passar só um slide para frente? Ok, HQ da Ford, New York, terceiro, um, dois, três, outro. Perfeito. Está ótimo, então, Felipe. Obrigado. Agradeço. Ótimo. Oi, Anderson. Beleza? Oi, Roberto. Muito bom dia. Bom dia, estamos aí no dia de trabalho, nessa sessão da pagada. Espero que tenha uma boa sessão de palavras aqui. Ótimo, Anderson. Eu só vou trocar o seu nome aqui para coordenador da mesa. Anderson, fique à vontade, se quiser, assim, passar alguma instrução para a nossa mesa, por favor. Acho que da minha parte está tudo bem. E quando vocês quiserem, nós podemos começar. Aqui no meu relógio está marcando 8,5 minutos. Anderson, como você quer... Não, estou dizendo aqui no meu relógio, que está marcando 8,59. A gente aguarda um minuto e posso começar, já transmito as instruções ao vivo, né? Já como parte das atividades da nossa mesa. Pode ser? Então, Anderson, eu vou colocar um cronômetro, deixar um pouquinho, alguns distantes essas telas, e assim que vocês se verem novamente, estamos, de fato, oficialmente, iniciando as atividades. Tudo bem? Tudo bem. Pois não, então. Só vou checar no nosso site, se está transmitindo, no site do seminário. E daqui a pouco já começamos. O... 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 Tempo... A Laura caiu, é só a Laura retornar e a gente já dá uns 30 segundos, ou se não eu coloco ela no meio da transmissão, só um momentinho. Vamos aguardar. O Anderson consegui? Vamos aguardar a Laís, né? Pode ir, vamos aguardar, então. Pois é. Apesar que ela é a última a apresentar, vamos aguardar um pouquinho. Vamos esperar um minutinho, dois. Combinado. Assim que você... Pronto. Provavelmente ela está chegando. Pronto. Pessoal, desculpa, minha internet caiu. Não, pois não. Nesses dias está absolutamente normal essa situação. Vamos lá, então. Um bom trabalho para todos. Até mais. Até mais. Vamos lá. Então, bom dia. Pronto. 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 Bom dia a todos, estamos aqui no segundo dia de atividade do nosso seminário virtual, do Programa de Pós-Graduação de História Social da Universidade de São Paulo, e para as atividades da Mesa 16. E, Luiz, bom dia a todos os participantes, Felipe Amorim, Matheus de Paula Silva e Laís Olivato, e ao nosso co-coordenador, que vai auxiliar aqui nas nossas atividades, recolhendo, inclusive, também perguntas do nosso chat, dos nossos ouvintes e participantes, Luan Ayuá Vasconcelos. Esse é o nome correto, Luan? Pois bem, lembrando a vocês que vocês terão... Correto, Anderson. Você consegue me ouvir, Anderson? Porque eu estou falando com você e não estou conseguindo receber uma... Ah, você está conseguindo me ouvir, né? Tranquilo. Consegui. Lembrando a vocês, que vocês terão, em média, 10 minutos para realizar as apresentações, e que, após as apresentações, teremos em torno de 45 minutos de debate para os comentários do coordenador, também do co-coordenador, se ele assim desejar, e daqueles que quiserem participar através do nosso chat. Vou apenas fazer uma breve apresentação minha, apenas para que fique constando. Meu nome é Anderson Chaves, eu sou historiador, também cientista social de formação. Estou aqui fazendo um segundo pós-doutorado no Departamento de História da Universidade de São Paulo. E meu trabalho, de certa maneira, se cruza com o trabalho de vários dos participantes aqui. Tenho trabalhado, sou membro do Grupo de Estudos sobre Guerra Fria, aqui deste departamento. Tenho trabalhado, faz um bom tempo, com temas como racismo e racismo, fictentes, problemas internacionais e intelectuais. Bem, estamos aqui com as nossas caras lívidas de quarentena, a minha talvez mais do que a de vocês, mas espero que todos façamos muito bem o trabalho que nos propomos realizar aqui. Então, passo agora a bola para o Luan, que vai contar o tempo para nós. E, seguindo a ordem aqui da apresentação, nós temos o Felipe Collamorim, que vai apresentar uma comunicação de título História da Ciência Política Brasileira, Criação e Consolidação e UPEG. Esteja à vontade, pode começar. Bom dia, pessoal. Obrigado, Anderson. Bom dia aos demais colegas da mesa. É um prazer estar aqui apresentando essa pesquisa de mestrado, que já está na sua fase finalíssima, na reta final. Já fizemos pesquisa em acervos documentais e agora o próximo passo é o depósito e a defesa. Como o Anderson bem disse, a minha pesquisa se cruza muito com a dele, com a do Matheus também, colega aqui da mesa, e com as discussões do grupo de estudo sobre Guerra Fria, em que a gente vem estudando diversos aspectos desse agendamento intelectual em diversas áreas durante a Guerra Fria. E, no meu particular, ficou esse aspecto da modernização acadêmica, em especial da modernização da ciência política no Brasil, enfim, dos anos 60 e para dentro dos anos 70. Então, a ciência política, como disciplina, como se conhece hoje, ela se autonomiza das ciências sociais nesses meados dos anos 60. E há vários marcos institucionais para celebrar essa autonomização disciplinar, mas muitos deles envolvem o IUPERJ, que é o Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, que foi um grande centro de formação de cientistas políticos e um grande centro de aglutinação da primeira geração, autodenominada da primeira geração de cientistas políticos do país. E muito dessa institucionalização acadêmica que se dá no IUPERJ, no Rio de Janeiro, e também em outros centros ao longo do país, é feita com muita ajuda e muito apoio financeiro da Fundação Ford, já bastante estudada, bastante citada na historiografia, na bibliografia pertinente à história das ciências sociais no Brasil e na América Latina, que, no caso, firmou um convênio com o IUPERJ em 67, que se estendeu até 89. Durou, então, 20 anos. Esse convênio consistia, basicamente, de uma verba, de um apoio, e após o fim desse convênio, nos anos 90, só para contextualizar, depois o IUPERJ, ele entra numa baita crise, e é extinto, e depois muitos dos docentes são incorporados pela UERJ no Rio, com um nome atualmente chamado de IESP, né? O IUPERJ, de fato, ainda existe, mas não tem nada... ...com o que eu falo aqui, tá? Então, o meu objetivo hoje vai tentar mostrar como que a política para as ciências sociais da Fundação Ford é articulada em diversos níveis, porque muito se diz, já escutei em alguns congressos de que eu participei, de que não era mais necessário estudar a Fundação Ford e os financiamentos feitos para as ciências sociais nos dias de hoje, porque se tem uma ideia muito fundada a partir de uma historiografia, de certa forma, memorialística, e pela própria memória e auto-memória da própria disciplina, de que o processo de financiamento era uma coisa, de certa forma, desimportante, que consistia, assim, de um pedido que se fazia às fundações, à Ford entre elas, havia outras, e esse pedido era ou não atendido. O que eu vou tentar mostrar aqui com base em uma pesquisa documental que foi feita nos arquivos da Fundação Ford, coletando toda a documentação desse convênio específico, nessa documentação que se instituiu de cartas, correspondências entre membros do PERG e executivos da Fundação, e também com intelectuais norte-americanos que foram consultores e auxiliaram muito esse processo de parceria, então, consiste de cartas desse tipo, relatórios, solicitações de auxílio, ementas, enfim, uma série de documentação institucional aí que tivemos acesso. Então, vou compartilhar aqui a tela e tentar falar brevemente. Quanto tempo eu ainda tenho? Sim, Doutros, Felipe. Eu estou te avisando pelo chat, está bem? Ah, tá bom, ok. Obrigado, não tinha percebido. Então, share screen. Bom, então, voltando aqui ao tema, eu vou tratar de três níveis, porque aqui o meu interesse nessa apresentação e esse é o primeiro capítulo da minha dissertação, é mostrar como que havia um sentido e um projeto que enxergava os processos de modernização e desenvolvimento que estavam acontecendo na América Latina nos anos 60, de uma determinada forma, e que isso tinha uma coerência em diversos níveis, tá? Então, aqui eu começo com uma conferência feita por Frank Bowles, que era um diretor do alto escalão da Fundação Ford, diretor de educação da Fundação, para mostrar para vocês que a concepção que se tinha entre os executivos da Fundação era de que a América Latina e outros setores subdesenvolvidos, como se dizia na época, passavam por um processo de modernização e de desenvolvimento muito acelerado nos anos 60, e que um subproduto indesejável desse processo de modernização era a instabilidade política, tá? Então, tem uma frase sintomática aqui em que o Frank Bowles, nessa apresentação, nesse texto, que foi uma conferência que ele apresentou na Casa Branca, em 65, e na plateia dessa apresentação que ele fez, estava um sujeito chamado Mac George Bundy, que era assessor de segurança do governo Johnson, o Kennedy já havia sido assassinado, e o Mac George Bundy era assessor especial da presidência, e no ano seguinte ele viraria o presidente da Fundação Ford, tá? Então, havia essa concepção de que processos de modernização traziam desenvolvimentos econômicos muito acelerados, e como resultado indesejável dessa modernização, havia o risco de instabilidade política, tá? Então, se diz aqui, por exemplo, de que essa modernização poderia simplesmente transformar uma letargia estável, né, de uma sociedade não urbana em instabilidade política com as massas urbanas, tá? Então, tinha essa concepção de que a modernização poderia trazer instabilidade política. Como se isso se articula dentro do escritório dedicado especificamente a cuidar das políticas da Fundação para a América Latina, e em especial as políticas para o desenvolvimento das ciências sociais no hemisfério, tá? Então, nesse documento de 67, em que se reuniu todas as pessoas envolvidas na Fundação que tratavam de América Latina e suas diversas áreas de atuação, a primeira linha do documento... Felipe, me desculpa, faltam dois minutos, ok? Ok, muito obrigado. A primeira linha do documento estabelece dessa forma de que modernização era algo a mais do que desenvolvimento, e modernização era a real tarefa, tá? Do processo pelo qual deveria ser, deveria passar a América Latina naquela década. E modernização para a fundação, para o escritório para a América Latina da Fundação Ford, eles definem dessa forma. We assume a modern society is the one that can continue to change without institutional breakdown. Então, modernização é mudança com estabilidade, sem instabilidade, sem risco de rupturas, tá? Isso, de certa forma, levou a fundação a uma abordagem muito específica para as ciências sociais no Rio de Janeiro, que eu não vou conseguir ter tempo aqui de desenvolver especialmente, mas que culmina nesse convênio da fundação com o Iuperg, tá? Em que essa, esse aspecto não econômico do desenvolvimento é muito privilegiado, tanto pelo Instituto ao fazer o seu pitch para a fundação, como nos, em todos os primeiros relatórios que o Instituto fornece para, como requisito para o convênio, e também nos projetos de pesquisa e no, por exemplo, nesse documento aqui, que tem, que é o pedido formal de auxílio para a fundação, que era fruto já de muitas discussões que vinham de antes, aqui se diz de que uma das funções mais importantes do Instituto e do convênio com a fundação seria essa compreensão desses aspectos não econômicos desse desenvolvimento, tá? Então, aqui, para de uma certa forma finalizar, para não avançar muito no tempo, por que que se privilegiava esses aspectos não econômicos? Porque se via que o planejamento econômico com base nas teorias de modernização, a exemplo do que foi feito ou se tentou fazer durante a Aliança para o Progresso, por exemplo, havia produzido resultados insuficientes, porque não tinha levado em consideração que modernização acelerada, desenvolvimento econômico acelerado, traria instabilidade. Então, o que o Iuperge aqui comunica para a fundação, nas mesmas linhas do que está sendo discutido, tanto pelo nível regional, hemisférico, do escritório ao qual eu me referi, e também em consonância com o que estava sendo pensado discutindo nos mais altos escalões da instituição em Nova York, em Washington, dentro da Casa Branca, era de que era preciso levar em conta esses aspectos não econômicos do desenvolvimento e que o Iuperge, como uma instituição de elite preocupada com a modernização intelectual e acadêmica no Brasil, seria a instituição mais capaz para realizar esse diagnóstico sobre como incorporar os aspectos sociais Felipe, já passou um minuto e meio Ok, sobre como incorporar os aspectos sociais a esse processo de desenvolvimento. Obrigado, então. Obrigado. Anderson, acho que o seu microfone está desligado. Anderson, seu microfone estava desligado, eu também não ouvi o que você disse. Não é porque o Roberto tinha desligado o meu microfone. Vamos lá. Felipe, muito obrigado pela sua apresentação, obrigado aí por respeitar a brevidade do tempo. Bem, são regras do audiovisual, temos aprendido nesta era de lives. Agora vamos apresentar a ação de Matheus Paula Silva, que vai apresentar a comunicação Teaching, Social Sciences, Ações da Unesco para Institucionalização da Ciência Social no Pós-Guerra, 1950-1966. Esteja à vontade. Muito obrigado, Anderson. Então, bom dia aos colegas da mesa, aos ouvintes, e entre a submissão desse trabalho e a apresentação justamente por causa do tempo, eu modifiquei o título, então, eu intitulei essa apresentação a Unesco e a História das Ciências Sociais, Aspectos, então, mais para dar alguns treços gerais da pesquisa do que tentar aprofundar, de fato, no título em que o Anderson disse, e essa apresentação é resultado de uma pesquisa de mestrado iniciada no começo desse ano e que, portanto, reflete ainda em porções preliminares, tanto na historiografia quanto nos arquivos da Unesco em Paris. No preâmbulo da Constituição da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, figura uma famosa frase que diz uma vez que a guerra começa na mente dos homens, é na mente dos homens que as defesas da paz devem ser construídas. E essa frase, ela é bastante sintomática das pretensões da Unesco em Relações das Ciências Sociais, que será o tema dessa apresentação. E, para tentar mostrar isso, eu dividi essa apresentação em três momentos distintos e não concatenados entre si, necessariamente. Então, em um primeiro lugar, eu gostaria de falar justamente da importância das Ciências Sociais para a Unesco e qual é o lugar das Ciências Sociais no programa da Unesco. Em segundo lugar, eu gostaria de fazer uma breve apresentação sobre as possibilidades de pesquisa para a história das Ciências Sociais ao se investigar a Unesco e, por fim, falar um pouco mais sobre o projeto específico que eu pesquiso no projeto administrado, que é o TTIM Social Sciences. Então, voltando à frase inicial que eu disse, é muito interessante notar como a instituição, a Unesco, tratava as Ciências Sociais, considerando as Ciências Sociais nas suas diferentes disciplinas, economia, ciência política, jurisprudência, psicologia, geografia, antropologia social e, nesse momento inicial, mas que depois vai sair, história moderna e contemporânea também. E essas ciências, elas seriam justamente capazes de cumprir essa vocação presente no preâmbulo, ou seja, modificar a mente dos homens. Então, logo no primeiro programa da Unesco, publicado, cuja autoria é de Julian Huxley, havia uma grande expectativa em relação às Ciências Sociais e ela foi enfatizada por ele da seguinte maneira. A aplicação do método científico nas formas apropriadas aos assuntos humanos terá resultados tão importantes e quase tão revolucionário quanto os alcançados pelas ciências naturais no resto do universo. E esse entusiasmo em relação às Ciências Sociais como capazes de trazer algo extremamente novo é resultado, em parte, das transformações que vêm desde o início do século XX nessas disciplinas, mas justamente pelas mudanças ocasionadas pela Segunda Guerra Mundial, como resumiu muito bem em Daniel Bell, em um pequeno livro sobre a história das Ciências Sociais, no qual ele vai dizer em teoria as Ciências Sociais se tornaram históricas e analíticas, em detalhe elas se tornaram empíricas e no método amplamente quantitativas. Termino citação. E, portanto, o Daniel Bell evidencia um processo bastante importante e que é central nesse programa da Unesco para Ciências Sociais, que é a progressiva a transformação das Ciências Sociais numa tentativa de se aproximar a elas ao método científico adotado nas Ciências Naturais. E, portanto, a Unesco vai pretender utilizar as Ciências Sociais para resolver os problemas nascidos no pós-guerra. Então, tais quais a modernização que o Felipe já falou na apresentação dele, o racismo, os problemas entre as nações. Então, essa é a questão e a importância das Ciências Sociais dentro da Unesco. Agora eu passo para a segunda parte. David Eggman, em um artigo publicado em 2010 na revista Isis, argumenta que a história das Ciências Sociais durante a Guerra Fia tem sido feita em três direções. A historiografia mais recente. Em primeiro lugar, essa nova historiografia das Ciências Sociais na Guerra Fia tem mostrado como que os cientistas sociais do pós-guerra se inspiraram em grande parte no que já havia sido feito antes da Segunda Guerra Mundial. Porque, por muito tempo, uma historiografia mais clássica sobre esse assunto queria mostrar que havia uma transformação muito grande no que aconteceu. E eu acho que o Departamento de Ciências Sociais da Unesco é um desses exemplos de continuidades também. Apesar de ser uma instituição surgida no pós-guerra, é um reflexo de uma continuidade no sentido do que seu primeiro diretor, o Averj Brotherson, ao tentar formular o projeto inicial do Departamento de Ciências Sociais, se inspirou grandemente no Social Science Research Council dos Estados Unidos, pois ele tinha tido uma estadia nos Estados Unidos graças ao financiamento da Fundação Rockefeller e lá ele observou como essa organização funcionava. baseado nela que ele construiu inicialmente o Departamento de Ciências Sociais como um centro de pesquisas, mas não que necessariamente a pesquisa é produzida dentro dele, mas com a contratação de pessoas especializadas para fazer as pesquisas que depois vão ser utilizadas pelos países membros da Unesco. Então, esse seria o primeiro exemplo de um ponto. Em segundo lugar, ele diz que os historiadores estão cada vez mais preocupados em saber como que as transformações da Segunda Guerra Mundial fizeram com que, fizeram alterações na forma como as ciências sociais foram construídas no pós-guerra. e aí eu acho que justamente na ideia de que os cientistas sociais se tornaram cada vez mais preocupados em criar pesquisas que pudessem ter alguma importância social e pudessem ser úteis para formulações de políticas públicas. Então, dois dos maiores projetos da Unesco, o primeiro dele, o Tensions Affecting International Understanding, ele é uma pesquisa ampla sobre como os países entendiam uns aos outros justamente para tentar evitar novas guerras, evitar o caos que foi a Segunda Guerra Mundial e, de fato, construir a paz na mente dos homens, voltando ao preâmbulo. E, em segundo lugar, o projeto de relações sociais foi um projeto que principalmente trabalhou muito com o Brasil e que era uma tentativa de entender o racismo e as relações sociais em diferentes países justamente para tentar encontrar uma formulação de uma política racial que pudesse encontrar uma harmonia entre as raças em países onde esse conflito acontecia. E, por um terceiro ponto que o David Erickman nesse artigo trabalha, é que os historiadores estão perseguindo cada vez mais o dinheiro para as publicações. E no projeto que eu estudo, que é o que tem social sciences, talvez seja um dos primeiros projetos, projetos de formulação de manuais de ciências sociais nesse pós-guerra. Então, trabalhando com diferentes países e diferentes disciplinas, principalmente aquelas que eu citei no início, eles vão tentar construir manuais que seriam utilizados no mundo todo justamente para tentar institucionalizar e sistematizar o ensino de ciências sociais. E um ponto que o David Erickman não trabalha nesse artigo, mas que eu gostaria de adicionar, é que a Unesco é uma instituição muitas vezes intermediária. E com isso eu quero dizer que muitas vezes importantes cientistas sociais passaram pela Unesco, mas muitas vezes o lugar dessa instituição na carreira deles não é propriamente bem trabalhado. Então, eu posso citar dois sociólogos brasileiros, por exemplo. O primeiro dele é o Arthur Ramos e o segundo deles é o Luiz Costa Pinto, que é justamente pela passagem dele na comissão de experts para a formulação da declaração de raça, que depois ele vai se tornar o diretor do Centro Latino-Americano de Ciências Sociais. O Average Brotherson, que foi o primeiro diretor do Departamento de Ciências Sociais, logo depois de sair da Unesco, do Departamento de Ciências Sociais, ele vai trabalhar na New York School, desculpa, New School for Social Research. E por fim tem a diretora Arvid Middow, depois ela vai também trabalhar ainda nas Nações Unidas, muito por causa do trabalho que ela fez dentro do Departamento de Ciências Sociais. Eu ainda teria uma terceira parte, mas faltando dois minutos para a apresentação, eu vou passar bem rapidamente sobre o projeto. Então, o projeto que eu vou pesquisar, o Teaching Social Sciences, ele foi composto por três frentes e que tinham justamente o intuito de melhorar o ensino de ciências sociais no mundo através de três frentes. Então, em primeiro lugar, era o envio de experts. Então, durante o período que eu estudo, mais de 40 países receberam experts em que esses experts faziam relatórios para a Unesco dizendo quais eram as condições para o estabelecimento de ciências sociais nesses países e como eles estavam trabalhando os ciências sociais já. Em segundo lugar, a formulação de manuais, dos quais eu já falei, e, por fim, a realização de seminários. Então, eles faziam seminários regionais em cada, em diferentes países, reunindo os mais conhecidos cientistas sociais para que eles tentassem fazer formulações de como melhorar e também criar novas instituições para esses países para que as ciências sociais pudessem progredir. Então, eu posso citar na América Latina, por exemplo, a Flaxo e no Rio de Janeiro o Centro de Pesquisas em Ciências Sociais que surgiram a partir desses seminários da Unesco. Então, é isso. Muito obrigado pela atenção. Ótimo time, Matheus. Sorry, mais uma vez, meu microfone. Vamos lá. Muito obrigado, Matheus, pela sua apresentação. Vamos passar agora a palavra para a nossa colega Laísa Livato, que vai apresentar o trabalho de título A Obsessão pela Instrução Pública nas Independências. Seja à vontade, pode começar. Obrigada, Anderson. Bom dia a todos. Eu fui orientada da professora Gabriela Pelegrino Soares desde a iniciação científica no nosso programa de História Social da U. Faz só duas semanas que eu defendi a minha tese. O título da tese foi Um Projeto Educacional nas Independências, o Plano de Ensino Mútuo na América do Sul. Eu estudei entre os anos 1810 a 1830. Durante o desenvolvimento do meu doutorado, eu contei com a bolsa do CNPq. Então, por isso, eu agradeço a oportunidade de apresentar, fora do grupo de História da América, os resultados da minha pesquisa que já foi concluída. Vamos ver aí os desdobramentos que ela pode ter. Bom, durante o meu projeto de doutorado, eu investiguei a circulação de um plano político-educacional que é chamado de Plano de Ensino Mútuo nas Independências da América do Sul. Mas, antes de eu chegar nesse plano, vale a pena eu apresentar para vocês o que é o que é Ensino Mútuo e qual que é a relação dele com a História da América, né, e com a História da Educação. Então, antes de mais nada, o método do Ensino Mútuo é uma estratégia de ensino desenvolvido em Londres nos primeiros anos do século XIX. É uma estratégia para o ensino da Educação Básica, para o ensino das primeiras letras, para o ensino de Matemática. É um método de ensino compilado por um professor chamado Joseph Lancaster, então, por isso, muitas vezes, esse plano, ele pode ser chamado também de método lancasteriano. O Joseph Lancaster, ele trabalhava numa sala de aula que tinha sido cedida pelo seu pai. Essa sala de aula ficava aos arredores de um bairro de Londres que se chama Borough Road e era muito próximo às fábricas. Então, essa escola, ela foi desenvolvida junto com a ascensão industrial da cidade de Londres. e a proposta de Lancaster nessa sala de aula era ensinar centenas de crianças operárias utilizando apenas um professor. Então, ele pretendia ensinar 500 alunos numa única sala com apenas um professor regendo esses alunos. Vale dizer que, nesse tempo, os professores eram escassos, não havia muitos professores. Sobre o PowerPoint, eu vou colocar mais para frente, tá bem? Eu já vou ativar ele. Bom, então, esses professores eram muito escassos, então, por isso, esse professor reuniu várias centenas de crianças dentro de uma sala de aula. A preocupação do Lancaster era social e também moral. Era resolver um problema social, que era o abandono das crianças nas ruas, e um problema moral, que era colocar aquelas crianças de acordo com as regras disciplinares e sociais do tempo dele. Então, por isso, ele começou a se valer de um repertório para formular o método de ensino dele, que utilizava vários artefatos, como o sistema de prêmios e castigos, um repertório disciplinar bastante rígido, móveis corretos para conseguir manter a ordem em uma sala de aula tão grande, a divisão dos espaços dentro da sala de aula, novos equipamentos escolares e a divisão dos alunos em grupos. Essa técnica de ensino que o Lancaster desenvolveu colaborou para modificar totalmente os paradigmas de ensino daqueles anos, lembrando um pouquinho da história da educação, até então, prevalecia o ensino individual nas escolas de educação básica no mundo ocidental. Então, o projeto Lancasteriano começou a ganhar força, pessoas começaram a visitar as escolas dele e, visitando essas escolas, formaram associações civis que tinham como meta difundir as escolas Lancasterianas. Essas associações civis foram chamadas de sociedades Lancasterianas e houve a existência de sociedades Lancasterianas no mundo todo naquele período. Então, para ilustrar um pouquinho o funcionamento dessa sala de aula, agora eu vou projetar, então, a minha tela, tá bem? Para vocês verem aqui como que era a escola, né? Aqui vou colocar a tela cheia. Então, aqui eu elaborei esse esquema, né, que dá para ver aqui em cima aqui tudo, existe uma sala de aula, o professor ficava aqui na frente, né, os alunos eles eram divididos nos bancos da sala de aula, eram bancos cumpridos assim, aqui ficava o aluno menos adiantado, aqui ficava o aluno mais adiantado, cada banco desse... Desculpa te interromper. Não, tá aparecendo? Faltam cinco minutos. Ah, tá jóia. Não, é que faltam cinco minutos, você não vai conseguir ver, porque tá compartilhando a tela, então eu vou te avisar oralmente também. Obrigada, Luan. Então, aqui, cada um dos bancos, né, tinha um material, ele também valorizava a economia dos materiais, então por isso os alunos escreviam na areia, depois eles escreviam na lousa de ardósia, para quando já soubessem escrever, utilizassem o papel. O decurião que ficava ao lado da... de cada um dos bancos, era como se fosse um aluno monitor, né, o monitor sempre o mais adiantado, que ficava acompanhando, como que a aula andava. Aqui tem uma ilustração do período, né, uma sala de aula lancasteriana, aqui no canto, não são monitores, são visitantes, né, a escola lancasteriana era uma escola pública, no sentido de que qualquer um do espaço público poderia visitá-la e poderia frequentar uma aula lancasteriana. Aqui as crianças menorzinhas são os monitores, né, regendo aqui o funcionamento da aula. Essa é uma aula de escrita, né, para a aula de matemática havia uma outra configuração desse espaço. E esse mapa, que eu elaborei, tem indicado nesse ponto todos os lugares que existiram escolas lancasterianas entre 1800 e 1830. Então, foi realmente uma difusão mundial desse modelo escolar. Eu vou interromper o compartilhamento, porque os slides iam até aqui só, tá bem? Interrompeu, né? Bom, então, essa era a sala de aula lancasteriana e qual que é a relação dela com a América do Sul, que foi o objeto da minha pesquisa de doutorado. Nos anos das independências, Simão Bolívar, Francisco Miranda, tantos outros elaboradores das independências da América do Sul, Bernardino Rivadavia também, estiveram em loco nas escolas lancasterianas europeias. E eles foram responsáveis por trazer essas escolas para a América do Sul durante as independências. Mas antes de eu entrar nessa vinda das escolas lancasterianas para cá, vale a pena observar que havia uma questão religiosa bem latente naqueles anos em relação a esse método de ensino. O elaborador dessas escolas era o Joseph Lancaster, que pertencia a um grupo religioso não conformista chamado Quacre, na Inglaterra. E esse grupo religioso, ele não era o grupo religioso oficial, que era, claro, a igreja anglicana, e ele sofria, além de preconceito em relação aos protestantes, preconceito em relação aos católicos, que eram os americanos. Então, haviam controvérsias religiosas muito fortes em relação à vinda do método do método lancasteriano para a América do Sul. Então, quando as primeiras notícias sobre as escolas lancasterianas chegaram na América do Sul, elas omitiram esse dado da origem religiosa desse método. Na estrutura de organização da minha tese de doutorado, eu comecei a tese comentando as primeiras notícias que chegaram sobre o método lancasteriano aqui na América do Sul, e chegaram pelos periódicos insurgentes. Então, a ideia da minha apresentação que eu coloquei no resumo era justamente trazer quais eram esses periódicos insurgentes e como eles trataram a publicização do método lancasteriano aqui na América, antes que ele se tornasse lei de ensino. Mas quando eu vi que a apresentação só ia ter dez minutos, eu me arrependi desse resumo porque eu não vou dar conta de expor para vocês quais eram os jornais e qual era o projeto que eles pretendiam trazer para cá. Por isso, eu reduzi bem e agora faltando pouquíssimo tempo para acabar, um minuto ainda, eu tenho um minuto, eu vou dimensionar para vocês a importância que teve essa discussão na América do Sul que foi a vinda de uma proposta de educação pública para cá porque antes a educação ficava centrada principalmente no seio da igreja católica e agora a educação passa a se centrar então nos espaços de debate público e esses espaços de debates públicos eles vão contar com a existência de associações civis, de membros do processo de independência de generais do exército de pessoas do público letrado que vão se mobilizar em prol da educação das crianças pobres durante as independências da América do Sul então foi isso que eu investiguei durante todo o meu doutorado além do periodismo eu me vali de outras fontes documentais como as fontes das associações de ensino como manuais de ensino também e também relatos de viajantes de professores que vieram da Europa para a América para construir essas escolas já na conclusão da minha pesquisa eu vi como a apropriação desse discurso educacional estava entrelaçado com o liberalismo com as ideias políticas liberais que vieram com as independências principalmente com o liberalismo de viés utilitário do Jeremy Benson que enfim é uma ideologia que ajudou a alicerçar os movimentos de independência daqueles anos então é isso qualquer dúvida eu estou à disposição aqui obrigada Lua Obrigado a você Laís Pois bem Laís muito obrigado e parabéns pela tese concluída vamos lá eu vou fazer umas rápidas considerações sobre os trabalhos dos três na aventura um pouco embora de conectá-los bem enfim temos aqui dois trabalhos muito próximos e muito dialogantes são do Mateus e do Felipe e da Laís também que se comunica com os demais pela razão de também termos como de alguma maneira objeto de trabalho as Américas mas enfim o Nation Building eu queria comentar sobre isso a posterior bem eu vou fazer esses comentários como falei e as comunicações foram muito curtas e espero que haja espaço agora para que vocês possam prolongar aquilo que acharam que não conseguiram dizer bem o trabalho do Felipe e do Mateus eles todos estão tentando lidar com o que se consideram ser as premissas fundamentais do debate sobre a guerra fria em particular do que ela significou como um grande embate biológico e cultural então primeiro a verificação de que o embate embora tivesse uma frente militar ele tivesse uma frente diplomática muito importante as principais armas utilizadas nesse combate elas não eram não estritamente nem necessariamente diplomáticas nem militares mas que o sucesso nessas frentes dependia de outras frentes muito mais importantes onde enfim você estava lutando na esfera da moralidade dos valores políticos e sociais e aí tratando dessas premissas você tem algumas coisas que eu acho que queria que Mateus e Felipe comentassem um pouco aqui conosco primeiro por que as ciências sociais por que as ciências sociais eram tão importantes e por que a gente enfim não consegue não tem condições de escrever uma história sobre o pó a segunda guerra mundial sem investigar o lugar a importância e como as ciências sociais se construírem como elas interviram no debate da nossa esfera política especialmente no que se define como sendo uma democracia para a periferia do mundo e como se deve significar necessariamente segurança e estabilidade enfim por que a Unesco nesse debate e por que a ciência política brasileira nesse debate Felipe e Mateus tem uma questão também sobre bem em lugares como o Brasil considerava-se que você tinha que investir um certo uma certa modalidade de modernização onde a modernização da nossa capacidade econômica tinha um aspecto fundamental mas não decisivo e aí enfim formação de elites formação de recursos humanos criação de novas instituições e eu queria que vocês nos explicassem melhor por que era tão importante isso e por isso a distinção que eles estão fazendo por exemplo na Fundação Ford entre desenvolvimento e modernização como modernização necessariamente não necessariamente engloba desenvolvimento e por que para o Mateus eu estou trazendo as coisas assim meio de apanhado eu queria que você falasse um pouco mais tendo de vista esse background do debate qual era o lugar que então eles estavam atribuindo um lugar de grande importância para o debate das questões raciais nesses embates ideológicos da Guerra Fria por que que discutir a questão racial era tão importante e tão relevante e daí também por que as ciências sociais e não outras disciplinas para o Felipe eu gostaria de que você falasse um pouco mais falando aí da construção da moderna ciência política brasileira quais eram os principais nomes envolvidos enfim você falou de algum algum dos interlocutores norte-americanos que trabalharam na implantação do projeto do ITERD por exemplo mas eu queria que você mencionasse nomes brasileiros e o que segundo a sua opinião qual foi o principal impacto desse projeto no debate no debate sobre enfim o tipo de país que é o Brasil enfim é uma pergunta sobre o legado o que que o que que o projeto do ITERD deixou de legado no debate não apenas acadêmico no debate de ideias políticas deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para a Laís bem Laís eu vou fazer perguntas aqui que você pode considerar simplórias mas ficaram como dúvidas minhas enfim pelo meu interesse minha curiosidade no trabalho que você apresentou primeiro eu tenho a impressão de que você está descrevendo o trabalho do Joseph Lancaster como algo que dentro da história das propostas das ideias de educação ela está introduzindo aí uma proposta de massificação da educação não sei se ela inaugura isso mas enfim é uma proposta de massificação da educação e que enfim ela é de uma certa maneira como você falou propulsora de um certo ideal de laicidade ela traz embutida nela certas ideias modernizantes e que isso está associado a certas ideias liberais que servem como pressuposto e aí como ela chega na América do Sul através dos movimentos independentistas eu queria saber como curiosidade se eles estavam inserindo a proposta lancasteriana dentro de algum ideal de construção nacional de nation building ou seja como eles estavam introduzindo esse projeto educacional dentro das ideias de nação que eles estavam pretendendo construir na América do Sul e no Brasil em particular e com relação ao Brasil então minha curiosidade é saber como é que isso entra no Brasil como é que ela se insere quem eram os principais nomes envolvidos e que legados essa introdução das ideias lancasterianas deixam aqui e com relação aos quakers que tiveram um enraizamento muito importante nos Estados Unidos eu queria saber também um pouquinho sobre como isso se deu lá e se houve uma interação continental americana em relação ao enraizamento das ideias lancasterianas e os Estados Unidos por exemplo enfim é deixa eu ver se mais alguma coisa é Luan se você quiser também deixar algumas perguntas aí fazer alguma indagação aos nossos apresentadores de trabalho fica à vontade mas por hora essas são as minhas questões obrigado queridas e queridos vocês preferem fazer uma rodada de perguntas respondê-las 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 as do Anderson agora ou eu posso também algumas considerações de perguntas o que vocês acham melhor então eu vou realizá-las tudo bem para vocês já que ninguém respondeu para para Laís eu achei muito interessante o seu trabalho eu acho interessante também que a gente fez uma regressão temporal aqui a gente começou já na ditadura brasileira aqui com a consolidação do Perge e foi regredindo temporalmente até a a época das independências então eu vou começar da Laís queria que você falasse um pouco Laís sobre se você estudou as semelhanças e diferenças da aplicação do método lancasteriano aqui no Brasil e nas províncias unidas do Prata se você chegou a fazer essa análise comparativa ou se foi uma análise comparativa ou se foi uma análise mais voltada para essa ideia de história transnacional de exportação de ideias políticas educacionais como foi sua análise da pesquisa nesse aspecto do seu objeto para o para o Matheus eu queria que você falasse um pouquinho Matheus se essas ações da Unesco você disse na sua apresentação que teve uma inspiração na social science social science dos Estados Unidos e se essas ações da Unesco elas sempre se baseavam em modelos estadunidenses para essa institucionalização em outros países principalmente na América Latina e para o Felipe eu queria que você falasse um pouco Felipe se estiver no escopo da sua pesquisa sobre a censura a repressão e como foi esse processo na consolidação do Iuperd aqui no Brasil vamos lá pela ordem de apresentação então Felipe você primeiro obrigado pelas perguntas Luan Anderson parabéns pela apresentação também os colegas da mesa Laís Matheus tentar aqui abarcar aqui as questões trazidas pelos colegas então acho que a importância das ciências sociais nesse projeto de enfrentamento da guerra fria ele se faz de uma forma muito sofisticada e que eu acho que tem a ver também com a pergunta do Luan então havia um diagnóstico dentro dos setores dos promotores da guerra fria dentro do establishment norte-americano de que os Estados Unidos como o grande promotor como a grande força de enfrentamento ao que o que eles resolveram chamar de totalitarismo seja o totalitarismo da Alemanha nazista ou seja ele rearranjado de enfrentamento a Moscou havia um diagnóstico de que os Estados Unidos tinham muito pouco diálogo e possibilidade de penetração com as chamadas esquerdas não comunistas principalmente na América Latina a meu ver e essa esquerda não comunista muito intelectualizada se reunia em volta das instituições acadêmicas e acho que por isso que as ciências sociais para a guerra fria porque dentro desse campo de fortalecimento e de impulsionamento e de modernização das ciências sociais na América Latina em especial no Brasil e mais em especial ainda na ciência política do Rio de Janeiro do Iuperge esse diálogo pode acontecer de uma forma de certa forma até que orgânica entre grandes intelectuais conservadores das ciências sociais norte-americanas como por exemplo Samuel Huntington que foi um dos grandes interlocutores do Iuperge de Cândido Mendes na formação do instituto e cuja teoria sobre estabilidade e modernização e estabilidade é basicamente a base da exposição que fiz agora há pouco e está presente nos documentos do da Ford nesses três níveis tanto da Ford que era uma instituição americana quanto também nos próprios documentos preliminares do Iuperge e esse diálogo aconteceu de uma forma orgânica a um primeiro momento e com muito entusiasmo da parte brasileira da parte do Iuperge o Samuel Huntington veio ao Brasil diversas vezes em 65 e 66 fez seminários no no em Belo Horizonte na UFMG que também foi um grande centro da ciência política nesse fim dos anos 60 e também veio ao Iuperge diversas vezes e e depois em 73 já no governo Geisel se não me engano ele ele presta uma consultoria para o Golberi escrevendo um documento que se tornou público e hoje é muito falado que é que seria um roteiro para a liberalização do Brasil preparado como se fosse comissionado né pelo por algum setor ali do governo brasileiro então o ponto que eu quero chegar é que esses ambientes no cenário de modernização acadêmica no caso que eu estudo no Iuperge eles conviviam de certa forma concomitantemente não eram excludentes então havia sim a repressão e e um olhar torto da da ditadura e dos agentes de repressão em relação aos cientistas sociais muitos dos quais é é tinham conexões com os movimentos de resistência com a luta com a posição armada até armada mas principalmente a não armada com os movimentos estudantis que que estavam presentes no em todas as as instituições universitárias mas ao mesmo tempo que tinha isso também tinha esse outro lado isso que torna a guerra fria tão tão acho que interessante e sofisticada de uma certa forma tá e é para continuar aqui mais rapidamente nas outras questões que foram trazidas é as ciências sociais também se fazem importantes porque eram justamente por conta desse aspecto da formação de lideranças e formação de quadros para um país é ou para sociedades que ainda eram vistas como atrasadas naquela naquela época se usava esse termo então tinha esse diagnóstico de que as sociedades elas estavam se modernizando e isso era possível ser medido com base em diversos dados os níveis de alfabetização estavam aumentando havia mais consumo de mídia de massa níveis de urbanização aumentando muito rapidamente mas ao mesmo tempo que tinha esse processo de desenvolvimento as instituições que existiam nos países latino-americanos não davam conta de absorver as demandas sociais não econômicas demandas não econômicas que emergiam dessa sociedade que estava mais modernizada que estava indo para as cidades e tudo mais e as ciências sociais eram vistas como uma forma de de aplainar né de acalmar um pouco essas demandas de dar vazão a essas demandas seja fornecendo dados para 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 formulação de política pública cientificizada seja formando pessoas em nível superior diversos em diversas instituições do setor público e do setor privado tá só para não deixar passar nomes principais dessa geração de cientistas políticos muitos deles muitos dos quais passaram pelo Uperge Fábio Vanderlei Fábio Vanderlei Reis 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 não era de Minas mas Vanderlei Guilherme dos Santos Bolívia Lamonier Simón Schwarzman Elisa Reis Maria Regina Soares Lima José Murilo de Carvalho que foi o Uperge depois mais tardiamente enfim havia César Guimarães Edmundo Campos Coelho havia muitos muitos mesmo e na minha opinião o principal legado desse projeto que eu não sei se eu vou conseguir ter tempo e fôlego para chegar na dissertação mas que é um projeto que outras pessoas do grupo também trabalham muito vivamente é o projeto da transição na transição para a democracia né e nas ciências sociais na ciência política essa análise da transição se deu pela via do daquele projeto do Transitions do Guilherme O'Donnell participou Fernando Henrique Cardoso e tal que foi talvez a primeira grande contribuição genuinamente autóctone latino-americana da ciência política latino-americana para para a ciência política mainstream norte-americana anglo-saxônica e essa essa concepção de uma transição tem vários elementos da dos das coisas que eu falei então ela privilegia muito a estabilidade porque é uma análise da transição que via que os extremos do processo transitório deveriam ser deixados de lado então tanto a extrema-direita dos dos linhaduras dos gorilas da ditadura quanto os radicais da luta armada deveriam ser escanteados do processo transitório e privilegiar um centro moderado que chegasse a um determinado consenso e que pudesse ser feita uma transição gradual meio que custurada em acordos políticos essa era em termos teórico-metodológicos foi essa a inovação que essa teoria trouxe para a ciência política em que você tinha análises de processos políticos comparados num espaço muito estendido de tempo e essa proposta teórica privilegia os acordos ali do dia-a-dia para viabilizar a transição então a transição a democratização de uma sociedade autoritária teria que ser viabilizada nesses acordos do dia-a-dia de posições negociadas e tal e que não poderiam ser feitos se tivessem parte lados extremados do debate então acho que essa é a grande essa é a grande contribuição o grande legado dessa modernização acadêmica que na minha opinião resultou numa transição negociada incompleta que não enfrentou os principais agruras da repressão e da ditadura haja vista a nossa lei de anistia mas que ao mesmo tempo também passa uma noção de muito avanço muita conquista social que de fato houve a nossa constituição é fascinante mas ela também não ataca não responsabiliza perpetradores de direitos ela não libera para a gente que é historiador ela não libera acesso a arquivos militares por exemplo ela não exige que as forças armadas façam um pedido de desculpas formal enfim vou ficar por aqui então obrigado pelas questões e por a disposição Felipe eu posso só aproveitar o ensejo já que você está no seu tempo aí você provavelmente conhece o livro do Rodrigo Pato as universidades e o regime militar cultura política brasileira modernização autoritária e ele fez uma série de entrevistas com acadêmicos professores da época eu não sei se você teve se você pesquisou teve acesso a essas entrevistas da pesquisa dele que está no no núcleo de história oral da UFMG Lua não está com direita que eu vou falar se eu interromper você completa depois conheço claro o livro do Rodrigo Pato mas não sabia que as entrevistas estavam disponíveis não eu vou procurar sim me parece muito importante tem além dessas entrevistas que você está chamando atenção agora também tem um projeto importante da FGV do núcleo de história oral sobre história em memória das ciências sociais que também tem bastante entrevista mas só para não deixar de puxar um asterisco também sempre nesse projeto de história oral e de memória institucional a figura é muito curioso para mim que a figura do Cândido Mendes meio que sempre passa a margem desse processo e na documentação que eu tive acesso o Cândido Mendes é o ou a pessoa responsável por fazer esse projeto virar do Uperd e certamente é uma figura que deveria ser mais estudada porque é fascinante a figura do Cândido Mendes e sempre fica muito de lado nessa história da modernização das ciências sociais mas obrigado pela dica não, então eu entrevistei o Fábio Vanderlei Reis porque o Departamento de Ciência Política da UFMG ele foi o primeiro do país e depois ele vem antes até da Uperd e se você quiser eu tenho entrevistas com o Bolívar com o Fábio com o Simão Schwarzman também e aí eu posso te fornecê-las caso você tenha interesse Obrigado Luan com certeza eu vou vou pegar seu e-mail e entrar em contato porque me interessa sim sobremaneira e o DCP sim foi o na verdade até no meu projeto inicial do mestrado há vários anos atrás eu aprendi isso pelo Uperd e eu DCP porque o DCP também foi um centro fundamental foi anterior o convênio com a Ford foi anterior tem um seminário muito interessante lá e mais enfim ao longo da pesquisa fui vendo que não daria conta de fazer essas duas frente ao mesmo tempo mas eu tenho a documentação do convênio da Ford com o DCP tenho algumas correspondências o Fábio Wanderlei Reis foi orientando do Samuel Huntington em Harvard que você mencionou e ele tem uma visão muito específica da modernização das ciências sociais e que ele nas entrevistas que eu tive a oportunidade de ler de como ele vê esse processo até já puxando a sardinha para o lado do Matheus agora ele ele vê como o centro de socialização e de que deu o clique de virada acadêmica teórica e tal de acesso à literatura e tudo mais na opinião dele não foi não foi norte-americano da fundação Ford mas foi a Claxo a Flaxo perdão no Chile ele sempre fala muito pelo que tive o importante de ler sempre fala muito da Flaxo da experiência de socialização e de fato a Flaxo no Chile foi um roteiro comum e muito importante é até uma pergunta que eu ia fazer para o Matheus já porque tem uma trajetória em comum o Simão passou por lá o Fábio passou por lá José Murilo passou pela Flaxo vários foram a Flaxo e ali tiveram contato com uma literatura pelo menos eles dizem mais quantificadora mais objetivista enfim metodologicamente diferente do que estava sendo feito até antes mas obrigado pela pela por chamar atenção disso pessoal peço licença desculpa Anderson pode falar não era só ir me anunciar você pediu para poder falar de medo Obrigada Anderson eu pedi para falar primeiro por causa do meu bebê às vezes ele me procura demais e ninguém consegue controlá-lo vida de mãe de bebê é assim mas eu agradeço as perguntas tanto do Anderson quanto do Luan uma oportunidade de eu falar um pouquinho mais do meu trabalho vou começar pela ordem das questões vou começar pelo que o Anderson disse sobre a massificação esse é um termo a educação de massas não é um termo que a gente usa no início do século XIX mas há sim interpretações que indicam que é uma proposta que estava sendo feita na documentação da época era comum se compararem as escolas lancasterianas a uma fábrica como se você quisesse produzir crianças como você produzia produtos comercializados o Foucault colaborou para disseminar essa imagem da educação fabril associada ao método lancasteriano aquele livro dele que acho que todo mundo passa pela faculdade de educação quando vai fazer a licenciatura ler ou vigiar e punir ele foi escrito com base na documentação sobre as escolas lancasterianas inglesas sobre os manuais de ensino então toda a rigidez dos horários toda a disciplina escolar tudo aquilo nasce de fato com o Joseph Lancaster mas ele não era o único ao mesmo tempo que ele estava escrevendo sobre o método mútuo outro método estava sendo desenvolvido naquela mesma época pelo Rua Baptiste de La Salle um francês que é um método simultâneo o método simultâneo sim é o método que a gente usa hoje um professor para 30 50 alunos numa sala de aula falando ao mesmo tempo para todos aqueles alunos e aqueles alunos assimilando aquele conhecimento a escola graduada então tudo isso que está sendo ainda desenhado no início do século XIX vai encontrar seu contorno final com uma associação entre o método de ensino mútuo com o método laçalista no final do século XIX aí sim no começo do século XX eu posso falar em uma educação para massas tá bem então no começo ainda não ainda não é isso que está no horizonte eles não têm muito bem claro qual é o horizonte que está se delineando com aquele aquele modelo escolar com aquela cultura escolar que está se fundando bom e como que chega isso no Brasil né as associações europeias fundadas para difundir um método de ensino mútuo elas vão ter correspondentes internacionais e não só a associação inglesa como a associação francesa vai ter um importante papel nessa correspondência estrangeira e no Brasil o método lancasteriano ele chega via França via associação francesa né existe uma missão francesa desde desde o período joanino no Brasil né tem a chegada de muitos imigrantes franceses fugindo da restauração depois das guerras napoleônicas e naqueles anos esses franceses fundam as primeiras escolas lancasterianas no Rio de Janeiro inclusive há relatos de que essas escolas eram frequentadas inclusive por filhos de escravos né então isso é bem interessante para a gente ver como que é a educação pública no início no início do século XIX mesmo nessas transformações políticas que vem com a chegada de Dom João para cá além disso né o próprio Dom Pedro depois da independência ele conhece o método lancasteriano né era um método muito conhecido na época pela família real portuguesa porque o exército português em Portugal utilizava nas escolas militares o método lancasteriano desde 1816 então na ocasião da proclamação da independência aqui em 1822 o método lancasteriano era o que formava as fileiras do exército português então é e o Dom Pedro conhecia Dom João VI conhecia o método eles apoiam a construção de escolas no Rio de Janeiro de escolas lancasterianas em 1827 o método lancasteriano se torna obrigatório na legislação né a primeira lei de ensino que existe no Brasil é a lei de ensino do dia 15 de outubro né por isso que 15 de outubro hoje é dia do professor e nessa lei de ensino do 15 de outubro de 1827 o método lancasteriano ele é recomendado para que seja emprego nas escolas do império brasileiro nas escolas que tivessem muitos alunos muita demanda de alunos nas capitais das províncias pelo menos é construída em 1834 no Rio de Janeiro uma escola normal para a formação de professores lancasterianos e muitos materiais pedagógicos são impressos para o treinamento desses professores que utilizavam a metodologia lancasteriana em 1834 com ato adicional a educação ela passa a ser um assunto provincial há uma descentralização federativa nessa época e com a educação provincial a maior parte das províncias do Brasil continuam adotando o método lancasteriano o que eu encontrei na documentação das escolas desse período é que na realidade o método lancasteriano ele era utilizado junto com outros métodos então ele não era um método predominante então o professor usava o método simultâneo em alguns momentos da aula em outros momentos da aula usava o método lancasteriano e se questionava muito a utilização dos castigos lancasterianos nesse período bom então aí é uma outra parte da minha pesquisa sobre a questão de uma possível entrada via os quacres via Estados Unidos não achei isso em relação à América do Sul mas o Joseph Lancaster ele era um ele era bastante rejeitado na própria associação lancasteriana ele arranjou muita confusão dentro da associação lancasteriana ele foi visto empregando castigos físicos empregando com a matória nas crianças e isso contrariava justamente o que ele pregava que era uma educação sem castigos físicos então ele foi expulso da associação lancasteriana uma outra hipótese é que ele teria sido expulso porque ele gastava muito dinheiro o Bolívar mesmo recebe lancaster em Caracas para a criação de uma escola lá mas ele foi expulso pela sociedade caraqueia porque ele usava muito dinheiro nas escolas ele gastava muito ele queria muito material ele queria trazer um ensino científico para Caracas e a população não tinha como gastar com aquilo porque além da guerra de independência Caracas tinha acabado de passar por um terremoto então não tinha dinheiro público para tanto e o Lancaster ele vai encontrar exílio já no final da vida dele nos Estados Unidos então os Estados Unidos é o país que acaba acolhendo o Lancaster nos anos finais da vida dele provavelmente por uma ligação com os Quacres aí sim entra a relação do Lancaster com os Estados Unidos que é a parte da sua história com a América do Sul os Quacres então ajudam no estabelecimento dele lá mas já nos dois, três anos finais da vida dele ele também cai em desprestígio lá o Lancaster ele morreu sendo atropelado por uma locomotiva então é uma contradição da sua própria história pessoal assim está no meio desse desenvolvimento tecnológico de uma época e ter sido rejeitado pela mesma época pelas ideias ou seja pela personalidade dele então é bem interessante a biografia dele que foi bastante explorada vocês devem imaginar aí pelos grupos religiosos protestantes né porque ter um nome de um Quacre dentro de uma inovação no sistema de ensino é algo que atraiu que dá bastante status para essas organizações religiosas Lua indo para a sua questão né sobre semelhanças e diferenças entre o Brasil e as províncias unidas do Rio da Prata na minha pesquisa eu privilegiei a conexão das ideias mais do que a história comparada né porque pela própria trajetória dos agentes que eu estudei indicava que havia muito mais muito mais chance de eu conectar as histórias de todos os todos não mas na maior parte das cidades da América do Sul que estavam passando pelo processo de independência do que exatamente estabeleceu uma comparação então como eu disse no caso do Brasil esses franceses que vem né são os mesmos franceses que vão traduzir jornais do Peru jornais do Chile que estão falando sobre educação e eles traduzem isso para o francês né traduzindo espanhol para o francês para circular entre a comunidade francesa no Rio de Janeiro né e o jornal que é feito por portugueses estabelecidos em em Paris que fala sobre assuntos educacionais ele circula na América portuguesa e em Buenos Aires ao mesmo tempo né então eu percebo que há um trânsito intenso dessas ideias educacionais nesse período das independências há um debate né que um debate pedagógico né uma linguagem pedagógica que começa a ocupar o espaço público no início do século XIX mas fazendo um ensaio livre né eu consigo estabelecer algumas diferenças e semelhanças entre esse processo nas províncias unidas do Prata e no Brasil se a gente for parar para pensar né a própria fonte dessa circulação então enquanto no Brasil o intercâmbio maior era com a associação francesa de 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 Lancasteriana nas províncias unidas do Rio da Prata e em todo o restante da América do Sul esse intercâmbio era muito maior com a sociedade britânica de ensino né então já tem aí uma diferença clara né as ideias chegam por via francesa no Brasil e chegam por via britânica na no restante da América que tinha a origem de colonização espanhola além disso há uma preocupação diferente em aspectos do próprio método de ensino enquanto no Brasil a questão dos castigos né e aí vou falar um pouquinho para vocês eram castigos que eram visavam a humilhação pública do aluno então por exemplo um aluno que falava demais ele ganhava uma etiqueta dizendo que ele era falador e aquilo era colocado no pescoço dele era amarrado no pescoço dele ele tinha que andar com aquela etiqueta falador bagunçador seja lá qual fosse o rótulo que ele usasse se ele se ele atrapalhasse demais a aula tinha uma gaiola que eles colocavam aquele aluno no alto da sala de aula e ele ficava balançando no alto da sala de aula para todo mundo ver para expô-lo ao ridículo né e havia castigos que eram muito estranhos assim para a gente hoje como amarrar três meninos num tronco de pau e fazer eles andarem por toda a sala acorrentados segurando uma bola de ferro esses aspectos da metodologia alancasteriana eram muito enfatizadas na sociedade brasileira que discutia ensino principalmente nos lugares de maior concentração do trabalho escravo né então dá para ir para fazer um link entre essas duas coisas né então no Brasil houve publicação de textos sobre castigos lancasterianos para orientar os professores a mesma coisa eu não observei nas províncias unidas do Rio da Prata lá a questão dos castigos ela foi tratada de uma forma diferente porque eles valorizavam justamente a possibilidade daquele grupo de alunos se autogovernar então ao fim das aulas que seguiam o método castoriano era recomendado que os alunos organizassem um júri que julgasse as penas dos alunos que tivessem infringido a disciplina durante a aula e isso ocupava durante a aula né uma aula que dura sei lá sete oito horas isso ocupava pelo menos duas horas do dia dos meninos né dos meninos e das meninas porque havia escolas femininas também então a gente vê que há uma tentativa de organização dessa questão da punição de uma forma muito diferente nas duas sociedades né que indica justamente o caráter escravista e violento da sociedade brasileira né não que a sociedade das províncias unidas do Rio da Prata não fossem violentas porque eram sim muito violentas também né as relações sociais eram muito violentas mas a relação com as crianças e a violência era diferenciada bom além disso eu percebi na documentação das escolas né da documentação que aí uma análise mais da da cultura escolar que nas províncias unidas do Rio da Prata havia muita contestação de professores e essas contestações eram assinadas por grupos de professores indicando que havia então a formação de coletivos de docentes o que eu não observei também no Brasil havia contestação também mas eram de caráter individual espero ter respondido aí matéus olá novamente parabéns aos colegas Laís Felipe pelas apresentações e muito obrigado pelas perguntas então começando pela pela primeira pergunta do Anderson sobre a importância das cenas sociais eu vou complementar o Felipe o que o Felipe falou sobre a associação entre as elites e o estabelecimento político as cenas sociais falando da segunda guerra mundial então a segunda guerra mundial apesar de não representar uma quebra na história das cenas sociais ela representa um momento em que as cenas sociais vão começar a ser vistas como capazes de formular políticas públicas mas estratégias de combate então quando a gente pensa na segunda guerra mundial a gente tem por exemplo a psicologia como sendo capaz de analisar a mente dos soldados que foram impactados pelos pelos desastres da guerra e começa a se ver como esse tipo de análise poderia ser aplicada em escala mais ampla para outros níveis da sociedade então a Unesco quando ela fala da mente dos homens ela está pensando justamente nisso em como você consegue acessar a mente dos homens para modificá-las e evitar no caso uma outra guerra então um outro ponto que aparece é o totalitarismo ou seja as ciências sociais são vistas como capazes de analisar questões e propor políticas que evitariam um novo perigo totalitário seja um perigo totalitário parecido com a União Soviética que logo depois vai começar a se popularizar e também o perigo totalitário representado pelo nazismo o nazismo no caso é muito importante dentro do programa da Unesco do programa da Unesco e aí ainda sobre a segunda guerra mundial a gente poderia dar os outros exemplos então a geografia vista como capaz de analisar partes distantes do mundo sobre os quais ainda não se tinham nenhum conhecimento e no momento do planejamento isso é central ou a economia para você analisar como você aloca os recursos que no momento da guerra você precisa de certa forma planificar toda a economia para você conseguir ter recursos então essas ciências sociais durante a segunda essas diferentes disciplinas das ciências sociais durante a segunda guerra mundial vão se apresentar como centrais dentro do planejamento do planejamento e assim após a segunda guerra mundial esse status alcançado de certa forma vão continuar e vão ser expandidos porque dentro das disputas da guerra fria como você mesmo disse Anderson os conhecimentos sobre determinados países se mostram essenciais para que você possa criar políticas de influência sobre determinadas populações então os conhecimentos produzidos são centrais nesse sentido e a importância da Unesco em específico em primeiro lugar que ela desde o seu nascimento já é uma instituição internacional então uma vez que os países membros dão os fundos para elas ela consegue fazer políticas que teoricamente seriam muito mais amplas do que um aspecto nacional então ela trabalha com os Estados Unidos Brasil Ásia diferentes fronteiras que poderiam ser acessadas pelas ciências sociais e depois ela vai ser também central na fundação de associações internacionais de ciências sociais que vão de certa forma balizar o que vão ser os debates dentro das ciências sociais para citar algumas ela funda a Associação Internacional de Direito Comparado Associação Internacional de Ciência Política Associação Internacional de Sociologia e por fim a Associação o Conselho Internacional de Ciências Sociais ou seja dentro do Departamento de Ciências Sociais junto com a parceria com os expertos de diferentes áreas se fundam todas as associações inicialmente quase todas fundadas com o dinheiro da Unesco então a gente vê que ela enquanto instituição tem uma capitalidade muito grande mesmo que as pesquisas nem sempre sejam realizadas dentro do Departamento de Ciências Sociais mas o financiamento e o apoio dela acontecem e sobre a questão racial a questão racial é mais ampla que a Unesco sem dúvida justamente pela associação da questão social à justiça social mas também ao imperialismo e ao comunismo então dentro de um discurso que se torna cada vez mais hegemônico se vê a questão racial como um lugar passível de ser dominado por exemplo pelo comunismo então se as esquerdas e os intelectuais de esquerda conseguissem arregimentar esse descontamento com a forma como a questão racial estava sendo lidada isso poderia ser um grande problema para países que enfrentavam esse tipo de conflito internamente aí podemos citar os Estados Unidos mas dentro das preocupações da Unesco a gente também tinha Alemanha que como todos sabem teve grandes problemas justamente pela ideia de raça então muitas vezes quando a gente pensa nos discursos da Unesco sobre raça se pensa muito nos Estados Unidos mas também havia uma grande preocupação com o que estava acontecendo na Alemanha e vai ter um centro de ciências sociais fundado pela Unesco dentro da Alemanha que vai justamente estudar entre outras questões a questão racial então portanto a Unesco a promover estudos sobre relações sociais não é um estudo que vem dela então é um estudo que é pedido pelas Nações Unidas e ela vai centralizar no Brasil justamente pelo Brasil aparecer enquanto um país onde as relações sociais seriam relações raciais seriam harmoniosas e portanto poderiam dar um exemplo para o mundo depois os estudos vão feitos vão mostrar que a questão é muito mais complexa e também se a gente entrar especificamente dentro do estudo em si a gente vai ver como cada cientista social vai trabalhar esse estudo de alguma forma que para o Brasil teve uma grande importância e por fim sobre sobre a Flaxo eu não tive a oportunidade de ver a documentação da Flaxo mas dentro desses seminários regionais que eu havia citado durante a apresentação acontece um em 1956 aqui no Rio de Janeiro em que se reúne cientistas sociais de toda a América Latina e dentre as conclusões desse seminário uma das conclusões é que justamente as ciências sociais latino-americanas ainda eram muito ensaísticas e muito talvez próximas em alguns casos ao marxismo e que portanto seguindo nesse modelo não se poderia alcançar uma suposta cientificidade que se esperavam das ciências sociais para essa época e quando a gente fala de cientificidade muitas vezes a gente está falando das ciências sociais quantitativas promovidas muitas vezes pelos Estados Unidos então para a pergunta do Luan sim e não eu não analisei todo o período que eu estou estudando mas principalmente no início do departamento das ciências sociais da Unesco de 47 a 51 há uma proximidade muito grande com as ciências sociais que se constroem nos Estados Unidos justamente pelos dois primeiros diretores terem tido a formação dentro dos Estados Unidos então tanto Arvid Broderson que é um sociólogo norueguês quanto Robert C. Coley que Angel desculpa que é um sociólogo norte-americano que depois vai ser presidente da Associação Internacional de Sociologia eles são muito próximos dessas ciências sociais norte-americanas depois o departamento é assumido pela Alva Mirdal e aí começa a ter mudanças nessa gestão e parece que há também uma tentativa de diversificar as nacionalidades das pessoas que fazem parte do departamento porque uma vez que a Unesco era uma instituição que tinha diferentes países membros havia sempre uma preocupação de que houvesse uma paridade entre a representação dos países mas o que não significa dizer que a influência da sociologia feita nos Estados Unidos tenha mudado porque muitas vezes as pessoas de países diferentes tiveram a sua formação dentro dos Estados Unidos ou baseadas nas ciências sociais norte-americanas então é isso muito obrigado Bem, é o seguinte eu acho que a gente ainda tem talvez aqui uns 15 20 minutos porque como a nossa mesa começou às 9 da da manhã e as mesas tem durado no máximo no máximo uma hora e 50 para que a gente possa esvaziar esse ambiente ritual para a próxima sala como se fosse uma sala de verdade como ela começou mais cedo a gente ainda tem um pouquinho de tempo antes de exaurir a atenção e a saúde física e mental de vocês então eu vou fazer aqui mais uns comentáriozinhos para tentar explorar mais algumas coisas que foram trazidas aí pelos meus colegas primeiro para o para o para o Matheus no final da sua fala você falou do projeto Unesco e eu pensei muitos podem ter pensado imediatamente no 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 trabalho clássico do Marcos Chormaio e o Marcos Chormaio é um dos poucos que nesses anos todos a tese dele de doutorado ele estava em 1998 não lembro que pesquisou os arquivos da Unesco em Paris e eu queria saber com relação a você qual você acha que vai ser a inovação que a sua pesquisa de mestrado vai trazer em relação a tese clássica do Marcos Chormaio e também como é que você vai lidar com essas dificuldades de acesso a arquivos em tempos de pandemia porque enfim em arquivos são um bom lugar para ficar doente então não sei quando é que vamos entrar novamente em arquivos serve para o Matheus assim como serve para o Felipe vocês estavam falando aí em resposta a observação do Banco sobre como muitos dos participantes desse projeto relativo a ciência política fazem distinção em quais seriam as principais características de formação das instituições por exemplo temos o PED ele é assim temos a federal o departamento de ciência política do FNG que é uma outra coisa e tal que também por sua vez eram diferentes da Cláxio eram diferentes da Fláxio mas uma das coisas mais interessantes desse comentário digamos assim é que todas as instituições participavam de um mesmo circuito de uma mesma rede que era objeto do mesmo tipo de financiamento e que tinha digamos entre seus objetivos principais os mesmos objetivos de financiamento mas também o mesmo propósito de formação o mesmo ideal acadêmico e intelectual também então eu acho a observação sobre as diferenças que o testemunho dos participantes trazem muito curioso a ideia de que por exemplo você tem lugares que são mais conservadores a gente poderia dizer que o hipértil é mais conservador a Fláxio é mais progressista mais à esquerda e eu acho todas as observações muito curiosas porque todos participam de um mesmo circuito e aí com esse ping-pong eu volto para o Matheus o Social Science Research Council aí lembrei da sua fala que enfim o Social Science Research Council junto com a American Council of Learning Society são uma espécie de não é tripé tripé são três está me faltando a palavra mas um suporte muito importante institucional onde você sustentava enfim as ciências sociais norte-americanas e através da qual se comunicava internacionalmente também então boa parte dos nossos cientistas sociais boomers não é a nossa geração ela se formou através de principalmente doutorados no exterior particularmente nos Estados Unidos mas também na Europa em centros que participavam desse circuito sobre o qual eu falei e que enfim tinha na tinha aí o Social Science do Social Science como instituição fundamental junto com as agências de financiamento dentre elas a mais importante a Fundação Forte terceiro temos aí uma das coisas mais importantes do debate desse debate liberal não apenas conservador mas também de centro sobre o antitotalitarismo é que uma das coisas que o totalitarismo de esquerda comunista digamos assim fazia era estabelecer a ruptura dentro das sociedades dissolvendo os laços entre elites e povo entre elites e sociedade entre elites e massa use-se aí a nomenclatura que você achar melhor e um dos papéis da luta antitotalitária do ponto de vista liberal deveria ser obter maneiras de lutar a todo e qualquer curso qualquer tipo de ruptura política isso que você fazia formando liderança formando elites e fazendo com que essas elites fossem lideranças capazes de liderar um processo de acomodação dos grupos políticos a divisão e partilha do poder e que isso fosse feito com segurança e estabilidade e isso isso é um projeto de democracia e enfim uma das coisas que estamos discutindo não sei muito com a ideia que por essas e outras razões a nossa ditadura foi um projeto de transição política porque ela participava dessa ideia de que você vai pegar o país para levar a essa condição sem ruptura sem ruptura do perigo totalitário digamos assim segundo todas as normas e convenções do que significava ser totalitário nos anos 50 60 e 70 também tenta de uma certa maneira você falou aí Luan eu vou comentar você também porque você falou sobre o Pato eu tenho um texto do Pato que eu acho bastante interessante onde ele fala sobre o processo de modernização da nossa polícia que é um artigo sobre a polícia federal sobre como investimentos feitos em EUSAID a agência do governo norte-americana conseguiu estabelecer a academia de formação da polícia federal e de uma certa maneira contribuiu para a tecnologia de repressão e tortura que a nossa ditadura utilizou especialmente entre 64 e o início dos anos 70 mas uma coisa curiosa também e aí eu retorno mais uma volta nesse parafuso sobre a testão do circuito esse projeto esses fundos da EUSAID eles não estavam eles estavam conectados a um projeto muito maior desenvolvido no interior do departamento de estado que na verdade existia muito antes da nossa ditadura enfim ele era vinha sendo empregado para estabelecer tecnicamente e também politicamente um novo perfil para as nossas polícias para os nossos órgãos de segurança e repressão então Getúlio Vargas usou esses recursos se você gostou depois ele usou esses recursos Juscelino Kubitschek usou esses recursos esses recursos estavam disponíveis para o João Goulart também e a ditadura também veio usar e depois por uma reformulação do órgão responsável por essa política internacionalmente o programa é encerrado em 71 então apenas uma observação para que do ponto de vista a memória que os participantes podem oferecer sobre aquilo no qual eles participaram podem enfim podem ser complicadas se a gente não tem em vista esse circuito maior do qual eles participaram e nem sempre eles tinham noção e aí eu entro para fechar finalmente desculpa estar me alongando muito nesse comentário uma ideia um pouco problemática que muitos têm sobre como agem como é feita a política de inteligência de Estado e como agem as agências de inteligência as pessoas geralmente imaginam um agente da CIA desembarcando na Baía dos Corpos com um fuzil atravessado nas cortas e na semana anterior ele estava tentando dar um jeito na revolução única mas não é assim que funciona o trabalho de inteligência de Estado ele é feito de inteligência no sentido mais estrito possível é um trabalho de natureza profundamente intelectual é um trabalho sofisticado e que mira no caso desse objeto de estudo que você Felipe e você Matheus estudam por exemplo no período em recorte as ciências sociais então as ciências sociais são um objeto privilegiado de intervenção das políticas de inteligência é que você manda um você manda um uns marines você manda um meu Deus qual o nome daquele os barcos militares esqueci o nome agora quando deu ruim certo então é essa discussão que a gente estava fazendo destroy obrigado que você aplica quando tudo mais deu errado mas enfim e é isso sobre o qual acho que a gente deve estar mais atento geralmente trata-se como se fosse uma minudência uma coisa menor mas enfim o universo dos intelectuais é um universo fundamental da inversão da política e inteligência e eles eram considerados muito importantes tendo em vista os ideais democráticos de época antitotalitários elitistas e de formação e estruturação de instituições como o Felipe falou de modernização do país não apenas de desenvolvimento da sua capacidade econômica enfim Laís é muito esclarecedora a sua sua fala desculpe eu sou no leigo eu não me lembrava disso em Vigário Punir eu li Vigário Punir mas o Foucault é aquele tipo de cara que você tem que ler muito bem para não sempre ter que retornar ele porque enfim é difícil é tipo Florestan eu quis ler Revolução Burguesa uma vez na minha vida para nunca mais voltar então eu não me lembrava mais da importância do Lancaster lá na argumentação do Foucault em Vigário Punir mas você por exemplo eu fiquei imaginando como muitos debates essa relação entre essas várias formas de disciplina fabril do corpo do operário da disciplina fabril com a disciplina escrava onde ninguém sabe muito bem quem veio primeiro na nossa modernidade enfim a escravidão forneceu um certo tipo de modelo tipo de trabalho fabril trabalho fabril que forneceu um certo tipo de modelo tipo de trabalho escravo estabeleceu nas Américas por exemplo e o que você falou sobre o que aconteceu nas províncias do Prato ficou parecendo um tribunal revolucionário com todos os problemas implicados nisso é isso queiram aí responder e acho que a gente tem uns 5 ou 10 minutos para concluir a nossa mesa obrigado o Anderson eu posso fazer algumas questões também rapidinho para os meninos tá é bom é primeiro parabenizar né Matheus e Felipe pelas duas apresentações é tema que eu não sei nada né mas que a gente sempre ouve sempre escuta falar sobre sobre a importância dos intelectuais na formação do pensamento político brasileiro nesses anos que vocês estão aí investigando né achei muito muito interessante a pesquisa dos dois muito importante também nesse âmbito da história intelectual mas também na história das relações entre entre a circulação desses atores e dessas instituições no momento nesse momento conturbado que foram os anos 50 60 e 70 na história das Américas e assim me perdoem se a pergunta for muito de uma pessoa muito leiga mas assim eu queria saber se vocês chegaram a investigar se chegaram a passar por vocês questões relacionadas ao desenvolvimento da própria teoria da dependência nesses anos se se discute isso nos institutos no Instituto do Rio se se discute isso no âmbito da Unesco da Unesco eu acho que talvez não mas talvez no Instituto do Rio de Janeiro sim e Matheus eu queria saber assim mais especificamente da sua pesquisa eu claro que você estuda a consolidação de uma área do conhecimento que são as ciências sociais as ciências políticas mas eu queria assim curiosidade mesmo se você soubesse me responde sobre a atuação da Unesco na educação básica também durante esses anos né porque hoje a gente tem prêmio Unesco de escola tem escolas que se dizem filiadas à Unesco e a Unesco ela ela está aí pautando discussões educacionais na atualidade né eu quero saber se isso acontecia também nesse período que você investiga obrigada eu posso começar se não pode então obrigado pelas perguntas respondendo a pergunta do Anderson em relação ao trabalho do do Marcos Tior o projeto de relações sociais da Unesco não está no escopo do meu trabalho porque são dois projetos bem distintos então o Teaching Social Sciences e o e o projeto de relações sociais mas eu já li o trabalho do Shore e eu acho que ele ele faz uma contribuição importante para compreender a importância ou pelo menos qual é a relação do Brasil com o projeto mas eu acho que ele apresenta ele apresenta ainda muitas possibilidades de pesquisa pelo fato dele focar principalmente no projeto dentro do Brasil mas apesar do projeto ter um grande foco no Brasil ele não se não parou aí então ele ele significa muitos intelectuais de fora do país que estão lidando com esse projeto e o que o projeto significa para a Unesco para as políticas que ele vai esse projeto vai ter em relação aos outros países então acho que para aqueles que querem estudar e que talvez eu vá tentar se couber no escopo mas eu acredito que não é tentar ver isso quais são as passíveis e possibilidades de pesquisa do projeto de relações sociais para além do Brasil então apesar das conclusões serem tiradas aqui quais são as miradas desse projeto para além disso então eu quando eu comecei esse projeto eu estava pensando em estudar Alemanha então eu sei que algumas das conclusões tiradas aqui são lidas e discutidas no Instituto de Ciências Sociais que foi fundado pela Unesco na Alemanha mas eu não tive a oportunidade ainda de aprofundar nessa pesquisa depois disso sobre as fontes felizmente eu tive a oportunidade de coletar uma parte das fontes que eu estou utilizando no projeto quando eu fiz um intercâmbio na Sorbonne então eu fiquei um bom tempo pesquisando na Unesco e foi a partir daí que eu consegui construir e encontrar o objeto de pesquisa que é o Teaching Social Sciences que é um dos um projeto bastante importante pelo escopo que eu mostrei para vocês mas que ainda não foi investigado então quase todas as investigações historiográficas que são poucas sobre o Departamento de Ciências Sociais da Unesco foram feitas ou sobre o projeto de relações sociais de relações raciais que aí a gente tem um trabalho do Marcos Schor tem o do Antônio Hazard nos Estados Unidos e alguns outros e outros trabalhos que analisaram o Tensions Affecting International Understanding que foi o primeiro grande projeto do Departamento de Ciências Sociais da Unesco então a historiografia ela trabalha muito esses dois outros projetos mas acabou deixando de lado o Teaching Social Sciences e aí indo para a pergunta da Laís é interessante talvez o fato desse projeto ter sido deixado de lado justamente porque a Unesco é muito mais conhecida pelos seus projetos na área da educação então dentro do orçamento da organização o Departamento de Educação era o que tinha mais dinheiro e o que tinha mais capilaridade entre todos os países então tanto que a associação da Unesco que é fundada no Brasil um braço da Unesco que é fundada no Brasil é muito mais ligada à educação e tem muita relação com a Anísio Teixeira então quando eu vou investigar esse projeto de ensino de Ciências Sociais dentro do Departamento de Educação ele é um pouco lateral justamente porque a Unesco tem um braço específico que trata da educação e nessa época o investimento principal vai ser em tentar atingir sociedades ainda que tem muitas pessoas iletradas que não conseguem ler então esse é o grande projeto educacional da Unesco nesse momento aí eu não consigo te dizer até onde continua mas eu acho que o Departamento de Educação ainda deve ser um dos mais fortes dentro da Unesco Obrigado vou comentar aqui rapidinho Laís obrigado pelas palavras pela pergunta também fiquei muito fascinado com a sua com a sua exposição com a sua investigação e com a sua tese recém defendida para a qual já aproveito para parabenizar eu vou aproveitar esses últimos minutos para falar um pouco já que você fez a pergunta sobre a teoria da dependência um pouco sobre algumas atividades do nosso grupo de estudo sobre Guerra Fria porque tem um doutorado um doutorando do programa do grupo o Diego Penholato que inclusive apresentou nesse seminário ontem e na tese de mestrado e ele é a pessoa do grupo que se dedica a esses aspectos da modernização no ensino da economia e da parte mais do pensamento econômico então no mestrado ele estudou um intelectual um economista que agora me foge o nome completamente mas que atuou no IPES como um ideólogo ali do do IPES e agora no doutorado ele está estudando o IUPES que é um instituto fundado pelo Raul Prebisch e que e que também entra nessa nesse emaranhado de agendamento intelectual transnacional ao qual o Anderson se referiu mas pela via econômica e também então é a pessoa mais indicada para você ter algum diálogo sobre a teoria da dependência mas sem dúvida ela faz parte desse 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 bolso de ideias que a gente que a gente acha tão interessante e talvez seja sintomático que a a o setor da teoria da dependência que ficou mais consagrado depois de muitas décadas aí de que até foi objeto de é objeto de homenagens fora do país e tal quando faz aniversário seja um um o setor é encampado pelo Fernando Henrique e tal em detrimento de outros outras frentes das teorias da dependência que talvez fossem mais radicais do que a que ficou mais consagrada aí para a posteridade então também para quem tem interesse nessas agendas intelectuais da Guerra Fria o nosso grupo de estudos sobre a Guerra Fria tem um site recém lançado e pelo qual eu gostaria de agradecer de público também o trabalho do Matheus que foi fundamental para conseguir botar esse site no ar e ali tem mais informações dos pesquisadores e a gente também está fazendo encontros interinstitucionais agora em tempos de pandemia através do Zoom com pessoas aí fizemos com a Laura que estuda a política editorial nesse momento da Guerra Fria fizemos recentemente com o João Ellert Maia da FGV que estuda estudou Luiz Costa Pinto e temos uma agenda aí para o resto do semestre que eu gostaria de fazer o jabá aí e convidar todo mundo para assistir depois esses encontros são disponibilizados no YouTube mas tudo todas as informações estão disponíveis aí no site que o Matheus aí tão de forma tão boa ajudou a colocar no ar obrigado aí já aproveito para agradecer a presença dos colegas as perguntas qual o nome do site o Matheus é um site dentro do dentro do da estrutura da Fefeleche eu já vou colocar aqui no enquanto aí obrigado Matheus coldwarbrasil.fefeleche.usp.br obrigado aí todo mundo pelos debates e parabéns também aos organizadores do seminário e vamos seguir acompanhando aí até sexta-feira bem Larissa você gostaria de falar mais alguma coisa obrigada obrigada pelas respostas Luan obrigado pelas perguntas o Anderson também obrigada pelas colocações e parabéns aí pelo seminário Luan tá ligado o microfone né vocês estão me ouvindo gente gostei muito das apresentações dos trabalhos eu vou buscar até mais especificamente cada um porque são temas que me interessam muito todos os três e Laís parabéns pela defesa também né pela recente defesa e é isso vamos seguindo hoje né com mais apresentações e muito obrigado pela presença de todos Luan só uma pergunta com o que você trabalha mesmo só para eu saber nós sabemos eu trabalho eu não eu não eu não sei se eu cheguei você você chegou a se representar também com tema de pesquisa não acho que não né eu também não eu trabalho no meu mestrado eu trabalhei com a repressão contra docentes universitários em uma perspectiva comparada em dois países no Chile e no Brasil analisando duas universidades a UFMG e a Universidade Técnica do Estado durante a ditadura brasileira e chilena e no doutorado eu estou trabalhando com a relação entre a ditadura e as universidades chilenas no aspecto de uma né de uma refundação da nação a partir de uma de uma ideia de imaginário de como as universidades do ensino superior foi essencial para a ditadura no discurso né na ideia de refundar a nação então eu trabalho com essas políticas públicas da ditadura com as universidades e principalmente o pensamento de direita né dos gremialistas e dos neoliberais em relação ao ensino superior sim vou participar na mesa 34 isso então quem estiver interessado poderá assistir a Luan falar sobre o seu trabalho aí muito interessante aí na mesa 34 quinta-feira mais uma vez nesse horário madrugador das nove horas da manhã então bem foi um prazer estar aqui nas atividades dessa mesa com vocês foi ótimo muito prazer em conhecer aí o Luan e a Laís que eu não conhecia muito sucesso aí no trabalho de vocês muito bom rever e voltar a falar com o Matheus e Felipe muita sorte muito sucesso aí no trabalho que vocês estão desenvolvendo e é isso estamos aqui encerrando as atividades dessa mesa e convidando aos que estejam assistindo para continuar acompanhando as atividades desse seminário virtual do programa Pós-Graduação História Social dois minutos até esta sexta-feira à noite e ainda teremos depois das mesas mesas de lançamento de livros então convido o público que tiver interesse e dê uma olhadinha no nosso caderno de resumos onde também apresentamos a programação para o que vai acontecer às seis horas é isso um abraço a todos e até a próxima um abraço tchau 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 tchau